Olá amigos, muito boa tarde, ótima semana pra você aí do outro lado da telinha. Segunda-feira, 26 de fevereiro, mais um NTSU começando aqui na TV Novo Tempo. Hora de saber o que é notícia? Ruas e terrenos de Caxeira do Sul estão tomados pelo mato. A população reclama e cobra a atenção da prefeitura. Eu já solicitei, fiz o protocolo na prefeitura, dia 25 de janeiro. Antes disso eu já tinha ligado pra Secretaria do Meio Ambiente, pra zoonose. E aí sai rato, sai mosquito, sai cobra, sai tudo quanto é coisa desse banhado. Censo Escolar revela que o acesso a creche foi ampliado em todo o país no ano passado. O Brasil tem mais de 76 mil creches em funcionamento. Vamos conhecer a história de um casal de gaúchos que vive pedalando. Eles já foram até a Bahia de bike e agora estão programando uma jornada até o estado do Amapá, no norte do país. No quadro Dora Aqui e Dora Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala das dores crônicas. O nosso corpo pode desenvolver estratégias de blindagem e ele vai ensinar como. Hoje é dia de receber o Bernardo Miller aqui no estúdio. Ele vem trazer esclarecimentos pra ti que mandou pergunta pro quadro Responde Aí. E como fazemos todos os dias, espaço aberto aqui na Novo Tempo pra você contar a sua informação, mandar uma foto, um áudio ou um vídeo. Conte o que acontece onde você está. Tem boa notícia? Não tão boa assim? Não tem problema. Compartilhe. Nosso WhatsApp tá aí na telinha. É 5199769-7129. E as nossas lives também já estão no ar, viu? Fique à vontade pra escrever em facebook.com.br tvcachoeira. Também lá no nosso canal youtube.com.br tvcachoeira. Novo Tempo. O NTSU desta segunda-feira está no ar. Segunda-feira aqui no NTSU, você já sabe, é o dia do quadro Responde Aí. Isso porque a sua reivindicação, a sua pergunta, o seu questionamento tem hora e vez aqui na telinha da TV Novo Tempo. No ar então, o quadro Responde Aí. E quem está chegando mais uma vez pra responder o seu questionamento é o Bernardo Miller. Oi, Bernardo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Lena. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Boa segunda-feira, Lena. Pra nós, né? Pra nós. Que a semana seja especial, né? Super produtiva e abençoada pra você também que nos acompanha. Bernardo, o pessoal continua mandando perguntas, né? E durante a semana a gente corre atrás das respostas, é isso? A gente corre atrás pra trazer esses esclarecimentos sobre algumas situações que acontecem, principalmente aqui no nosso município. Vamos pra telinha então? Vamos lá. Oi, pessoal. Quer saber quais são as dúvidas? Rua Antônio Pereira da Silva, bairro Quinta da Boa Vista, está nesta situação. A secretaria responsável pode fazer uma limpeza? A grama já está tomando conta. Queremos saber por que, desde que foi calçado, nunca foi limpo. Medianeira Rope faz a pergunta, Bernardo. Responde aí. Situação da dona Medianeira, Lena. É o seguinte, primeiramente tem que ser feito um protocolo junto à Secretaria do Meio Ambiente. Obviamente, a pasta tem a responsabilidade de realizar essa limpeza. Mas é sempre importante reforçar esse pedido, principalmente ali na sua região, na Quinta da Boa Vista. A justificativa da Secretaria do Meio Ambiente é que existe um cronograma de limpeza em praças, em algumas situações, em alguns bairros aqui de Cachoeira do Sul. Isso foi repassado por parte da Secretaria e, assim que possível, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente vai estar se deslocando até o bairro Quinta da Boa Vista para fazer essa limpeza. Uma situação importante, Lena, que a gente tem que ressaltar é que, no verão, a grama como um todo, ela cresce. Quem tem jardim, quem tem um gramado em casa... Tem vida própria mais do que nunca, em dobro. Exatamente, deve presenciar essa situação. Então, a grama, ela cresce com uma velocidade muito maior do que no inverno, numa situação outra durante o ano. Então, isso acaba, de certa forma, sobrecarregando a Secretaria do Meio Ambiente, que talvez não consegue atender. Inclusive, em conversa com o secretário municipal, o Alisson, ele comentou que a equipe que limpa as praças aqui de Cachoeira, ela limpa uma praça, vai seguindo o cronograma, quando encerrou o ciclo, retorna naquela primeira, porque a grama já está alta novamente. Então, durante o verão, esse trabalho é bem mais intensificado diante da situação com o crescimento dessa vegetação. Então, o importante ressaltar, dona Medianeira, é que se faça um protocolo, se reforce isso, se faça um pedido junto à Secretaria do Meio Ambiente para que essa equipe esteja ali no bairro Quinta da Boa Vista e realize essa limpeza. Importante destacar também, né, Bernardo, para você que nos acompanha, que a gente está falando aí em questão de áreas públicas, públicas, né? Terrenos particulares, daqui a pouquinho a gente vai rodar um conteúdo especial aqui no NTSU, porque muita gente reclamando também, Bernardo, em função de que tem muito terreno baldio, com grama alta, com lixo, em situação de abandono, proliferando principalmente nessa época que o pessoal está com muito medo do Aedes aegypti, do mosquito da dengue, né? Então, situação, assim, bem complicada em vários pontos da cidade, daqui a pouco uma reportagem especial sobre isso aqui no NTSU. Segunda pergunta, Bernardo. Na telinha aqui, o quadro responde aí, a Viviane participa, o posto de saúde do bairro Noemi está de férias? As receitas não ficaram assinadas? E aí, Bernardo? Essa informação compartilhada com a Viviane, inclusive, já foi esclarecido, esse assunto, ainda na sexta-feira. Mas a gente traz aqui o retorno para ti, Viviane. O que aconteceu? O posto de saúde do bairro Noemi, ele não saiu de férias, férias coletivas, o posto não fechou. O que aconteceu? Um médico, o médico responsável pelo posto, ele pediu um afastamento de mais ou menos uma semana, para resolver algumas questões particulares. Esse médico já retornou na sexta-feira e já a partir de hoje o posto de saúde está funcionando normalmente. O que aconteceu? Obviamente, ali uma situação particular por parte desse médico, que precisou se afastar. Obviamente, as pessoas necessitam dessas receitas, talvez ali faltou uma comunicação, mas esse serviço já está reestabelecido ali no bairro Noemi, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que entrou em contato, a gente entrou durante a semana em contato com a Secretaria para ver essa situação, porque até algumas semanas atrás, Lena, inclusive aqui no Responde Aí, eu trouxe a informação que nenhum posto de saúde fecha de forma permanente aqui em Cachoeira do Sul para férias. É algo que acontece de forma rotativa. É que nem aqui na TV Cachoeira. A gente tem a nossa rotação. A Lena hoje está apresentando, depois retorna o Daniel por conta das questões das férias. Tem que ter um cronograma, né? Exatamente. Então, o posto de saúde do bairro Noemi, ele não saiu de férias de forma coletiva, de forma geral, apenas o médico pediu um afastamento por alguns dias para resolver questões particulares. E por essa situação, Bernardo, já se anteveja, já se prevê que um médico que se afasta por uma semana, de uma maneira em que as pessoas não são comunicadas, olha a repercussão que dá, o reflexo que dá, né? Porque imposto de saúde, as pessoas precisam, todos os dias estão lá, necessitando do serviço, é um serviço primordial. Então, quando não há essa comunicação efetiva de que, com antecedência, para que as pessoas, os pacientes, os usuários, saibam que isso vai acontecer, para poder se programar, inclusive, que, de repente, antecipar a solicitação de receita, acontece isso, esse transtorno, né? Então, de repente, para as próximas vezes, oportunidades, quem sabe, para o pessoal se programar com mais antecedência. Dada a resposta, então, você que nos acompanha, nós estamos aqui no quadro Responde Aí. Para você, este é o espaço, tá? Durante a semana, você manda a sua resposta, o seu questionamento, a sua dúvida, que, durante a semana, um dos nossos repórteres, nós aqui estaremos buscando respostas junto aos órgãos competentes, para, na segunda-feira, a gente trazer para vocês a sua resposta. 519-9769-7129, é o nosso WhatsApp, você pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, acompanhado de um vídeo, de alguma foto, para ilustrar a situação, ou, simplesmente, a sua mensagem, para que a gente possa buscar respostas para você. Mais uma pergunta, Bernardo? Terceira pergunta. Terceira pergunta, na telinha, aqui, a Juliana Littke. Esta é a Estrada do Bosque, em linha Trigueiros. O ônibus do vídeo vai utilizar outro trecho, estendendo ainda mais o percurso. Tenho um filho com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e solicito urgentemente patrulhamento do trecho e colocação de cascalho. Bernardo? Tem um vídeo na sequência, Helena, que a gente vai compartilhar. Aí está o vídeo da situação do ônibus, né? Dá para mostrar certinho a situação da estrada. Logo ali, na sequência do vídeo, a gente vai ver a dificuldade do ônibus, bastante buraco, enfim, o que acontece nessa situação que eu respondo agora para a Juliana. Existe também um cronograma dentro da Secretaria do Interior, Juliana, de fazer essa circulação de máquinas pelas estradas do interior para deixar em condições. Nessa estrada, ali no bosque, não tem nada previsto para essa semana. Ainda mais com previsão de chuva para essa semana. Então, isso acaba atrapalhando ainda mais o serviço. Quer dizer que vai piorar ainda mais essa situação? Vai piorar ainda mais essa situação e, segundo o diretor da Secretaria do Interior, Alexandre Cassol, só a partir da semana que vem, então lá em março, que essas máquinas vão poder chegar nessa localidade. Tanto para deixar em condições, como também na colocação de cascalhos. Tanto essa previsão de chuva e a situação se confirmando de uma chuva aqui em Cachoeira do Sul nesta semana, isso também atrasa, porque logo depois a chuva não dá para entrar com a máquina, Helena, porque ainda tem o barro, toda aquela questão. Então, precisa secar e estabilizar o solo para aí sim a máquina entrar e deixar a estrada em condições. Então, essa foi a informação repassada pela Secretaria do Interior, que nessa semana as máquinas não vão ali para a localidade do bosque. Então, tá, mas pelo menos existe uma perspectiva, né? É, e essa situação acaba ocorrendo porque tem crianças que precisam fazer o deslocamento pelas escolas, pelas escolas do interior. Então, esse ônibus, utilizando um outro trecho, acaba também aumentando o tempo de viagem, essa criança precisa acordar mais cedo, tem toda essa questão que acaba interferindo na logística dessa criança, a Juliana, ela compartilha a situação do filho dela, mas infelizmente é o cenário que se apresenta, então a Secretaria do Interior só pode retornar, Helena, para aquela localidade a partir da semana que vem. Bom, tomara que aconteça realmente que a situação se resolva. Bernardo, por hoje é isso? Por hoje é isso, agradeço. Eu quero mais uma vez destacar para você que nos acompanha, que no quadro Responde aí vale sempre a sua participação, viu? O Bernardo Respondeu Hoje, nós temos de hoje até sexta-feira para você mandar o seu questionamento, alguma dúvida que você tenha, para o 519-9769-7129, que na próxima semana alguém estará aqui, né Bernardo? Ou tu, de novo? É, comigo ainda. Contigo ainda? É, comigo ainda. O Bernardo está em ritmo de férias, né? Então a gente já está em contagem regressiva contigo. Mas estarei segunda-feira aqui. Muito que bem, então. Até segunda? Até segunda. Obrigada, Bernardo, mais uma vez pela participação. Segunda-feira, então, tem mais um Responde Aí. E em tempos de dengue e combate ao mosquito Aedes aegypti, ter por perto um terreno desocupado, com grama alta, arbustos e lixo, é arriscado e preocupante. E essa tem sido a realidade de muita gente aqui em Cachoeira do Sul. Diariamente, nossa produção recebe várias mensagens, com fotos e vídeos, denunciando estas situações e clamando pela ação da Prefeitura. A gente conferiu alguns desses casos. repelente faz parte da rotina diária e das compras no mercado também. A preocupação e o cuidado da Juliana em se proteger de mosquitos bate de frente com a situação que enfrenta. Há três meses, ela mudou para uma casa e tem como vizinho um imóvel desocupado, que é, literalmente, uma área completamente verde, totalmente ocupada por vegetação alta. Segundo a Juliana, além da convivência diária com uma nuvem de mosquitos, principalmente a tardinha, ela, por vezes, é surpreendida por cobras e até escorpiões. Todos os dias, naquele horário da tardinha, né, que é mais comum, é muito mosquito. É um enxame de mosquito das 18 horas às 21 horas, mais ou menos, é a pior hora. Aí a gente tem que fechar toda a casa repelente direto o dia inteiro. Não tem como ficar mesmo agora se vocês entrarem para dentro de casa. Vocês vão ver que tem muito mosquito também. Eu já solicitei, fiz o protocolo na prefeitura, dia 25 de janeiro. Antes disso, eu já tinha ligado para a Secretaria do Meio Ambiente, para a zoonose, que eles me indicaram também ligar para uma sessão na Secretaria de Obras, que é de posturas, porque nós temos vegetação aqui na casa ao lado, que está abandonada, com mais de seis metros de altura ali, né? Vocês já filmaram. E nada foi feito até agora. O DVS esteve aqui, fotografaram, se assustaram, viram que eles não têm como entrar por ali, né? E até agora nada. Se antes não morava ninguém aqui, ok? Mas agora estamos aqui e a gente não precisa conviver com isso, né? A gente veio conferir outra situação aqui no bairro Dreves, rua Borges do Canto. Rua pavimentada, residências construídas de um lado, só que do outro lado, isso aqui, ó. Grama Alta, Matagal, banhado, muito mosquito. O seu Mário e a dona Gerci se retrataram, se reportaram ao NTSUL para, através da TV Novo Tempo, pedir socorro, né, seu Mário? Porque já reclamaram várias vezes e não resolve a situação. É, só reclamando na prefeitura, ninguém vê nada, né? Já dois, três anos, os vizinhos aí também reclamaram, né? E não fizeram nada, né? E aí sai rato, sai mosquito, sai cobra, sai tudo quanto é coisa desse banhado. E é o banhado, não é só o mato, né? É o banhado que tem água debaixo. Dona Gerci, como é que é o final de tarde, os finais de tarde por aqui, quando a noite se aproxima, como é que você se vê? Ah, muito mal o mosquito, muito mosquito, dá uma alergia, assim, uma coceira no corpo, não dá para aguentar. É? É muito ruim. Tem que fechar cedo a casa? Tem que fechar cedo a casa, não pode deixar aberto. Tem que ser encerrado, porque senão bate bicharedo, deixa a gente picado. E não é só mosquito? É, tem rato, tem cobra, tem tudo, cada rato muito grande. Outra situação apontada por telespectadores é no centro de Cachoeira do Sul. A lateral deste antigo imóvel abandonado e o pátio nos fundos clamam por limpeza. O local é de concentração e possível criador de mosquitos, segundo moradores da região. Mesmo com o terreno murado, é possível, da rua, avistar inúmeros pés de mamonas e outros arbustos. E assim tem sido diariamente. O WhatsApp da TV Cachoeira recebe fotos, vídeos e reclamações. Todos com o mesmo temor expressado pelo seu Mário e a Juliana. Pelo que eu vi dizer nos outros lugares, não adianta limpar a pote vazia, você sai daqui. Medo, muito medo. Muito medo, porque a dengue hemorrágica mata, né? Por mensagens, o coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, Luiz Adorne, e o secretário de Obras, Telmo Bauer, argumentam em comum que, nesses casos, a Prefeitura não realiza limpeza em terrenos particulares, mas emite notificação para a realização da limpeza pelo responsável, que pode ser via secretarias do meio ambiente, obras ou DVS. A dificuldade reside em localizar alguns proprietários devido a falecimento ou endereço desatualizado no cadastro da Prefeitura. Quando a notificação é emitida e recebida pelo proprietário do imóvel, ele recebe 15 dias de prazo para limpeza ou paga a multa de 10 unidades de referência do município, cerca de R$ 890. O contato do setor de fiscalização da Secretaria de Obras é 51-3724-6123. Só que, atualmente, dois funcionários estão de férias e somente um está na ativa. A grande verdade de tudo isso é que a Prefeitura, infelizmente, não está estruturada atualmente, né? Para resolver esta situação, né? Tem a questão de fiscalização, de multa de proprietários de terrenos, mas não tem uma estrutura, assim, calibrada que funcione. Fiscais no setor tem apenas um trabalhando, atuando atualmente, os demais estão de férias. E, assim, a gente deu aí o número do telefone lá da Secretaria de Obras para denúncias, enfim. A indicação, a orientação, pelo que se percebe também, é que as pessoas, para facilitar e ter, de repente, mais uma segurança de que serão atendidas, é que faça a denúncia e, antes, tente investigar o nome do proprietário, o endereço do proprietário, para que facilite, então, o serviço da Prefeitura, né? Para que aí não haja aquela justificativa de que não tem o endereço para poder autuar o dono do terreno, né? E aí, exigir a limpeza, então, e, então, se não for limpo, multar. É uma situação bem complicada, né, gente? A gente sabe que existem vários pontos da cidade e, seguramente, muita gente que nos acompanha neste momento vai mandar mensagem para a gente, a partir de agora, registrando situações como esta. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar aqui na interação. E a gente atualiza agora, para você, o número de casos confirmados de dengue aqui em Cachoeira do Sul. Segundo dados do governo do estado, o número passou de 10 para 13 e 24 casos estão sob investigação. E a gente aproveita para lembrar você que nos assiste que o próximo mutirão de combate à dengue acontece nesta quinta-feira, no bairro Oliveira, zona norte de Cachoeira do Sul. Mas que você, desde já, deve, aí na sua casa, eliminar o quanto antes os focos do mosquito. Esta é uma questão de saúde pública, importante ficarmos atentos. Qualquer cantinho, água parada numa tampinha, em qualquer cantinho aí, gente, num potinho, num vazinho, isso aí é perigo potencial. Vamos verificar e conferir, vamos nos unir, né, para que essa situação não se agrave ainda mais. Mudando de assunto agora, para abordar e falar sobre uma cena inusitada que chamou a atenção nas redes sociais neste final de semana. Um grupo de macaquinhos fez a festa no Parque da Gruta, ponto turístico de Santa Cruz do Sul, nosso município vizinho. A situação foi a seguinte, gente, um caminhão estacionou no parque para abastecer um restaurante do local quando cerca de 30 macacos pregos fizeram um ataque e começaram a levar cachos e cachos de banana, além de algumas maçãs e uvas também. Os macaquinhos são moradores do local e já são conhecidos pelos turistas que visitam o Parque da Gruta. Apesar de curiosa, a cena não é tão rara assim. Colaboradores do restaurante afirmam que de vez em quando os bichinhos aparecem e levam algumas frutas fazendo a diversão de quem está por lá. Que situação, né? É divertido de se ver, mas ao mesmo tempo, né? O proprietário do caminhão deve ter ficado no prejuízo e o motorista apavoradão, né? Legal, legal. Gente, vamos ao primeiro bloco de interações? Aqui a sua participação vale e vale muito. A gente prioriza, tanto que temos três blocos, três espaços de interatividade aqui com você e com as suas mensagens. WhatsApp 51997697129, facebook.com.br tvcachoeira, também no nosso canal no YouTube, você pode interagir com a gente. Eu vou pra telinha aqui, começando com o WhatsApp. A Sandra aqui de Cachoeira do Sul manda a seguinte mensagem. Mandei nome e endereço da propriedade. Até hoje nada. Muitos insetos, ratos e baratas. E aí ela manda do ladinho ali, né? A cópia do protocolo, né? 17 do 10 de 2023, lá na prefeitura. E quando as pessoas vão lá na prefeitura, pelo que eu soube, é dado em torno de 10 dias para ter algum retorno e alguma providência a ser tomada. Infelizmente, não tem acontecido, né? É o que eu disse agora há pouco. Esse setor, esse serviço, por parte da prefeitura, está bastante deficitário, não tem ainda um fluxo adequado para atender as demandas da comunidade. Obrigada por sua participação, tá amiga? Quem mais aqui? Marilene, aqui de Cachoeira do Sul. Este é o Zé Valetão. Ele faz protesto em nome dos moradores do bosque, pedindo que arrumem as estradas do interior. E o Zé está ficando famoso, tirando foto com os jovens. Está aí então, né? Um boneco, né? E a gurizada aí, né? Os jovens aí tirando foto junto com o Zé Valetão. Na verdade, tem muita gente que ri, né? É uma situação que muita gente ri, mas na verdade é uma situação triste. Porque, na verdade, ela representa uma situação de pedido de socorro, né? Que são providências que precisam ser tomadas pelo poder público e que está faltando. O pessoal do bosque, então, tendo uma maneira, digamos que, divertida e diferente de protestar. E de pedir providência por parte da prefeitura. Marisa Silveira Gularte, aqui de Cachoeira do Sul. Situação do Beco do Boné, o bairro Santa Helena. Não tem lixeira, os cachorros rasgam tudo. Bem complicado. E aí, lixo espalhado por todos os lados. Que situação, Marisa! Que situação! O pessoal pendura ali, pelo jeito, as sacolinhas, né? Não tem lixeira. E aí, até passar o caminhão do lixo, possivelmente, né? Acontece tudo isso, né? O ideal seria realmente, né? Ter um ponto ali de coleta do lixo para que a situação se resolva. Obrigada por sua participação. Está feito o registro, tá? André Carlos, aqui de Cachoeira do Sul. Muito cuidado, motoqueiros e motoristas de veículos de porte pequeno. Agora, na esquina da Ricardo Schaulich com a Marcílio Dias. Ele manda uma imagem, um vídeo de um acidente. Mais um acidente de moto aqui em Cachoeira do Sul. Que lástima, né? Quase que todos os dias tem ocorrido, né, gente? Aqui em Cachoeira do Sul. E aí, a gente pede, reiteradamente, sempre muito cuidado e atenção por parte dos motociclistas. E também por parte dos motoristas, né? Convivência salutar entre motoristas e motociclistas, né? É sempre importante e interessante para que esses acidentes não ocorram mais. A seguir, aqui no NTSUL, Censo Escolar revela que o acesso a creche foi ampliado em todo o país no ano passado. O Brasil tem mais de 76 mil creches em funcionamento. No quadro do Oraquidora Lee, o fisioterapeuta William Rosa fala das dores crônicas. O nosso corpo pode desenvolver estratégias de blindagem. Ele vai ensinar como. Vamos conhecer a história de um casal de gaúchos que vive pedalando. Eles já foram até a Bahia de bike e agora estão programando uma jornada até o estado do Amapá, no norte do país. Voltamos já já. Continue ligado na TV Novo Tempo. Doze horas e trinta minutos, NTSUL está de volta agradecendo a sua companhia neste intervalinho, neste horário de almoço. Muita gente em casa, muita gente ainda no trabalho. Em qualquer lugar onde você estiver, é muito bom estar com você. A gente agradece a sua companhia, viu? Vamos falar de tempo? Eu quero chamar a imagem aqui do centro de Cachoeira do Sul, nossa câmera externa, ao vivo, centro de Cachoeira do Sul. Olha o jeito que está o nosso céu. Todo, todo coberto de nuvens. Choveu agora há pouco. Mudou radicalmente, né? O clima em Cachoeira do Sul, já que final de semana foi de bastante calor no Rio Grande do Sul. E Cachoeira do Sul, apesar de não ter chovido, também prevê uma temperatura mais agradável. Aqui em Cachoeira do Sul, gente, a gente vai prever agora quais são as temperaturas e quais também a previsão do tempo para os próximos dias em todo o estado. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com uma cobertura forte de nuvens. A previsão é de sol com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima a 23 e máxima a 29 graus. Terça-feira, o sol pode aparecer em Cachoeira do Sul, mas segue com essa formação de nuvens. Também poderá chover a qualquer hora. Temperatura mínima a 23 e máxima a 27 graus. Quarta-feira deve ter sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima a 22 e máxima a 30 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A nebulosidade começou a aumentar ontem no Rio Grande do Sul e vai dominar o estado nesta segunda-feira, embora aberturas de sol possam ocorrer em parte do dia em algumas cidades. Uma área de baixa pressão instabiliza o tempo e chove em todas as regiões no decorrer do dia. Chance alta de chuva forte e a intensa com risco de alagamentos em algumas localidades. Há condições ainda para temporais localizados. Com instabilidade, a temperatura não se eleva muito e o calor do fim de semana não se repete. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26. Pois é, a gente atualizou a previsão do tempo. Vocês viram que eu meio que me atrapalhei aí. É que, na verdade, o grilo falante me falava aqui no ponto que tinha acabado de chover. Choveu aqui em Cachoeira meio que 10 para meio dia, mais ou menos. Eu já estava aqui no estúdio. Então, o pessoal atualiza aqui pelo ponto, né? Qual é a situação. E, às vezes, a gente se enrola e é normal. Bem tranquilão. Mas é importante que vocês aí já estão atualizados sobre a previsão do tempo e as tendências para os próximos dias. Agora, eu quero ouvir você. Quero ver o que você nos diz através das mensagens. WhatsApp 51997697129. Gente interagindo com a gente também lá no Facebook. Também no nosso canal do YouTube. Vou para a telinha aqui para ver a mensagem do Flávio aqui de Cachoeira do Sul. Sobre os terrenos com tanta sujeira visto na reportagem. Como é que, na hora do IPTU, eles são achados? Tem que ser mais rigoroso com esses proprietários. Está aí, então, a demanda e a observação inteligente do Flávio realmente, né? É bem isso. Obrigada pela participação, tá, Flávio? Quem mais aqui? Filipe. No bairro Pramorar, rua João Fioravante Machado, tem esses canos empilhados desde o final do ano passado. Uma vergonha esta obra ainda não ter saído do papel. Cadê a obra? Filipe pergunta. Lá no bairro Pramorar, rua João Fioravante Machado. A obra de canalização, seguramente, né? Os canos estão lá, mas se o pessoal não agir, a obra não acontecer, né? O pessoal não fizer o trabalho, a obra não acontece realmente. E a gente sabe também que tem outro aspecto, né? A Secretaria de Obras não se recuperou ainda, digamos assim, das intempéries do tempo. Então, tem muita obra ainda em atraso por acontecer. E a Prefeitura, a Secretaria de Obras também está dando prioridades para essas obras mais emergenciais. Mas está feito o registro aí, o pessoal ao lado para morar pede providências. Aqui na telinha, Nelson Gomes Dornelis, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Abraço para os meus conterrâneos. Sempre assisto a TV Novo Tempo. Saudades da minha cachoeira. Coisa boa, Nelson. Um abração para ti, pessoal de Guaíba, pessoal da região metropolitana de Porto Alegre. Muita gente nos acompanha. E a gente fica muito feliz em poder, através da TV Novo Tempo, levar até você, né? Imagens de Cachoeira do Sul, informações de Cachoeira do Sul, para você matar um pouquinho da saudade aqui da sua terra natal. Um abração e obrigado pela companhia. Vânia Guedes, daqui de Cachoeira do Sul. Posto do bairro Marina, sem médico, clínico geral e enfermeira. Quando o problema será resolvido? A Vânia pergunta, Secretaria Municipal da Saúde, será que tem resposta? A gente vai verificar isso aí e vai dar retorno para você, tá amiga? Muito obrigada pela companhia e pela pergunta. Daqui a pouco tem mais interação aqui. Você pode continuar mandando sua mensagem, seu questionamento, né? Algum vídeo, algum áudio, alguma selfie, né? Pode mandar para o nosso 5199769-7129 que a gente coloca aqui na telinha. Gente, semana passada eu bati um papo com a doutora Tatiana Fortuna sobre fibromialgia. Ela indicou caminhos para aliviar o desconforto. E a nossa audiência gostou tanto e bastante do assunto que o nosso comentarista, o fisioterapeuta William Rosa, falou mais sobre o tratamento da fibromialgia e também de outras dores crônicas. Atenção, confere aí. Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um quadro do Or aqui e do Or ali. E hoje nós vamos falar sobre dor crônica. Eu vou estar citando também a fibromialgia, que é uma doença que é um exemplo de dor crônica, tá? E algumas estratégias que o nosso corpo pode pegar para nos precaver, nos blindar desta dor, desse tipo de modalidade de dor, tá gente? Para quem não sabe, então, dores crônicas e doenças caracterizadas por dores crônicas são aquele tipo de doença em que os episódios de dores são recorrentes por um período maior de três meses. Então, assim, dores de alguns dias até os três meses ainda são consideradas dores agudas. A partir dos três meses, o corpo já começa a sofrer um processo de cronificação e essas dores vão começando a ficar mais difíceis do nosso cérebro, lá de quem interpreta as nossas dores, de interpretar elas. Dentre as doenças, então, em que a gente pode citar episódios de dor crônica, hoje eu trouxe aqui a fibromialgia, tá gente? Por que a fibromialgia? Porque a fibromialgia é uma doença, então, mais comum em mulheres, na faixa etária dos 25 aos 65 anos, tá? E o grau de risco aumenta conforme a gente tem parentes de primeiro grau que tem essa doença, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem um avô, uma avó, pai, mãe, de repente um tio, uma tia, a gente tem que ficar ligado em alguns sinais para evitar que a gente venha a manifestar essa fibromialgia. O que não quer dizer, necessariamente, que se tiver um parente de primeiro grau com ela, que ela vai se manifestar. É só para a gente realmente ficar ligadinho, tá? Escolhi também a fibromialgia porque ela também tem esse perfil. São dores, episódios repetitivos de dores que perduram por mais de três meses, tá gente? Então, a gente tem que ficar ligado em alguns sinais, como, por exemplo, dores difusas. O que eu quero dizer com dores difusas? Elas podem ser tanto na articulação, como na pele, como no tecido ali da pele ou dos músculos, tá gente? Então, assim, ela não tem um padrão, ela não vai se manifestar necessariamente só na articulação, só na pele ou só nos músculos. Ela pode se manifestar de qualquer maneira no nosso corpo, tá gente? Tem alguns sintomas associados como transtorno de humor, fadiga, distúrbios de sono, porque a gente com dor tem mais dificuldade de dormir, infelizmente. E tem alguns sintomas subjetivos, que seriam o quê? Sintomas que podem se manifestar em uma pessoa, em outras não. Como, por exemplo, formigamentos, edema, palpitações, enfim, são alguns desses sintomas, tá? Mas vamos ao que interessa. Por que que eu escolhi dor crônica e fibromialgia? Gente, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, bem simples, eu espero que todos me entendam, que eu consiga escolher bem as palavras, porque é muito importante pra nós, tá? Seguinte, no nosso corpo, quem interpreta as nossas dores é o nosso cérebro. Tem uma área do nosso cérebro lá que é destinada a interpretar as nossas dores, tá gente? Vocês imaginem como uma floresta, essa área. E vocês imaginem, por exemplo, a fibromialgia, as dores crônicas, como aqueles, como lenhadores que vêm pra desmatar essa floresta. Então, em cada episódio de dor crônica que eu tenho, tanto em qualquer doença que possa vir a manifestar como na fibromialgia em si, é como se viessem lenhadores e desmatassem algumas árvores lá nessa parte do meu cérebro que interpreta as dores, tá? Aí vocês imaginem então que eu sou um cara que eu vou lá e procurei fazer exercício físico regularmente. É como se eu pegasse essa minha floresta, essa área do meu cérebro e colocasse uma grade na frente, tá? Eu sou um cara também que eu resolvi que agora eu vou na nutricionista. Vou cuidar da minha alimentação, vou tentar me alimentar direitinho, a maior parte do tempo. Eu peguei uma corrente e fechei bem fechadinho esse portão. Já tá mais difícil dos lenhadores entrarem, né? Lembrando que os lenhadores são os episódios de dor. Aí eu resolvi que eu tô meio estressado, eu tô com alguns problemas, eu vou procurar um psicólogo, vou fazer terapia. Eu fui lá e construí um muro atrás desse portão que já tava com uma corrente bem firme. Tá cada vez mais difícil desses lenhadores entrarem, né, gente? Então vocês percebem que a manutenção de bons hábitos, boa alimentação, a fé, o fato da gente estar com a terapia em dia, esses fatores que nos rodeiam no dia a dia acabam dificultando com que esses episódios de dor cheguem lá no nosso cérebro e façam com que a gente passe alguns dias meio mal, sentindo dores, meio prostrado, prostrado, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Gente, ter hábitos saudáveis, buscar o melhor pro nosso corpo dificulta com que a gente tenha episódios sucessivos de dor, tá? Isso vale pra dor aguda e principalmente pra dores crônicas. Porque pessoas que têm perfil de dor crônica são pessoas que já têm mais dificuldade de lidar com essa dor porque ela já é uma dor que persiste no nosso corpo por um maior tempo. Então, assim, o simples fato da gente buscar melhorar já está ajudando o nosso corpo a nos blindar desse tipo de dor, tá, gente? E eu vou reforçar. Façam exercícios, descansem, se alimentem bem, busquem uma terapia, busquem se livrar do estresse do dia a dia o máximo possível, tá? E, acima de tudo, busquem um corpo saudável, busquem saúde mental que a tendência é que as dores tenham maiores dificuldades de nos encontrar nesse caminho, tá bom? Espero ter sido claro. Nos vemos na próxima semana. Valeu, tchau, tchau. E a gente vai falar agora sobre os números do Rio Grande do Sul em relação ao ensino. O Ciência Escolar 2023 foi divulgado na última semana e traz dados importantes sobre o cenário da educação. Um deles, por exemplo, é de que o acesso à creche foi ampliado em todo o Estado. Vamos conferir. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2023. A pesquisa traz informações sobre todas as escolas, professores, gestores e turmas, além das características dos alunos da educação básica. Ao todo, foram registrados 47,3 milhões de estudantes, considerando todas as etapas educacionais, distribuídos em mais de 178 mil escolas. Sobre a educação infantil, o Censo revela que o Brasil está prestes a atingir a meta de crianças matriculadas em creches. O objetivo foi estabelecido no Plano Nacional de Educação, que propõe chegar em 2024 a 50% da população de até 3 anos matriculada. Segundo o Censo, os números subiram. A pesquisa mostra um aumento nas matrículas da pré-escola, que, em 2023, subiu 4,8%. O cenário é de retomada, tanto na rede pública quanto na rede privada, que teve baixa entre 2019 e 2021. Em relação à rede particular, os dados de 2023 mostram que também se manteve a tendência de crescimento, na casa dos 3,6%, já verificada em 2022, depois da baixa identificada no período da pandemia. Na rede pública, o aumento foi de 5,3% no último ano. Mais de 76 mil creches estão em funcionamento no país. Quase 67% das crianças estão matriculadas na rede pública e mais de 33% estão na rede privada. Quase 60% das crianças estão matriculadas em creches em tempo integral. Sobre o ensino fundamental, o Censo aponta mais de 26 milhões de matrículas. A rede municipal é a principal responsável pela oferta do primeiro ao quinto ano, com 10 milhões de estudantes matriculados, o que representa 86,1% da rede pública. Nessa mesma etapa, 19,3% dos alunos frequentam escolas privadas. Já do sexto ao nono ano, a oferta do ensino é mais equilibrada. A rede municipal atende 44% e a estadual, 39,5%. As escolas privadas representam 16,3% das matrículas nessa etapa de ensino. Completando a pesquisa, no ensino médio, em 2023, foram registradas 7,7 milhões de matrículas. A ligeira queda em relação a 2022 já era esperada, em função do aumento das taxas de aprovação no período da pandemia. Gente, imagina a seguinte situação. Que tal passar a vida percorrendo lugares em cima de uma bicicleta? É diferente, né? Então, essa foi a escolha do casal Alex e Alana, gaúchos, que já foram até a Bahia em duas rodas e se programam para uma jornada até o estado do Amapá, no norte do país. O Bernardo Miller conta um pouco deste planejamento e estilo de vida escolhidos por esse casal. Bem, Lena, estamos de volta. Agora, para trazer uma entrevista bastante diferente. Nesta segunda-feira, eu vou conversar com o cicloviajantes. É esse termo que se diz com o Alex e também a Alana. Gaúchos, o Alex natural de Candelária, Alana de Itacoari. Eles estão aqui na região. Mas por que essa denominação cicloviajantes? Eles mesmos falam que eles fogem um pouco do padrão social. Levam, de certa forma, a vida em cima de uma bicicleta, percorrendo locais aqui da região e subindo durante todo o Brasil. Eles estão em Candelária, mas a partir desta semana devem seguir viagem, passando por portão, seguindo até o litoral e subindo pela região sul. Alex e Alana, primeiramente, obrigado por nos atender. Eu falo um pouco sobre a vida de vocês e essa escolha de viver em cima de uma bicicleta percorrendo por vários locais aqui da região sul. Boa tarde. Boa tarde. Pois então, a gente tiramos como um estilo de vida, conhecer lugares, pessoas. Além, antes, até morar, estava trabalhando ali, mas não estava nada engrenando certo. Como a Alana, nós se conhecemos faz três anos e ela também já tinha um espírito aventureiro. E aí nós resolvemos aí, já fizemos mochilão a pé mesmo, até conseguir comprar umas bikes. E agora de bike já facilita, eu já sou das bicicletas já há tempo, já fez parte de toda a minha vida a bike. E aí nós resolvemos, já subimos nessa última viagem para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas, aí retornamos. E aí agora nós temos aí uma próxima aventura ir até o Iapó, que é Amapá. E vamos, vamos indo sem tempo para chegar e aproveitando cada momento aí, porque a gente passa por muitos lugares, né? Alana, como é que você teve essa decisão de sair um pouco desse padrão social, levar a vida em cima de uma bicicleta, viajando, conhecendo lugares, vocês foram até a Bahia e tem a ideia de subir até a região norte do país. Conta um pouco como é que foi essa decisão de seguir a vida em cima de uma bicicleta e conhecendo lugares novos aqui no país. primeiramente a gente teve que enfrentar o preconceito da família, né? Porque eles não aceitavam, ficavam preocupados até com a violência, sobre comer, dormir, são sentimentos e isso acaba sendo exposto às vezes de uma forma negativa, entendeu? Fechando portas, não se falando mais, às vezes com até certa agressividade, então a gente teve que abrir um distanciamento assim e escolher ser forte na nossa decisão, eu acho que isso foi o mais difícil tanto para ele quanto para mim, entendeu? Manter esse distanciamento até eles aceitarem que era uma escolha que a gente achava mais aceitável porque acabava que aquilo que era normal para a maioria nos causava muito estresse porque nós éramos profissionais que gostaríamos de estar decolando em carreira, tá ligado? E a gente via coisas que não estavam certas acontecendo e isso nos deixava ainda mais estressado e a gente acabava descontando um no outro. Então a gente descobriu essa maneira de em vez de machucar outras pessoas ou até nós mesmos a gente acaba descontando na estrada na bicicleta como um esporte que evita também muita guerra muita violência entendeu? Então é um meio de estar usando ali para manter a paz realmente. Ok. Alex, quando vocês saem para viajar como é que é a rotina de vocês na estrada como é que é a alimentação a hora do descanso resume um pouco para a gente para quem está nos acompanhando. Tudo começa já de manhã cedo ali a gente acorda ali já nossa tem uma cozinha junto vamos desmontando acampamento é uma coisa que eu sempre cuido assim já no GPS ali procurar às vezes um um posto vamos ver até quantos KM dá um posto de gasolina ou um restaurante geralmente alimentação a gente vai pedindo a gente depende às vezes do restaurante a gente chega lá e explica a situação o pessoal sempre entende e os postos também geralmente é em posto de gasolina em cidade a gente até evita no estresse muito movimento e só se precisa mesmo entrar na cidade às vezes resolver algum problema uma manutenção na bike mas geralmente é posto de gasolina que aí é mais tranquilo a gente monta a nossa barraca tem banho geralmente a gente toma uma ducha aí todo dia ali no posto e é isso geralmente vamos às vezes dependendo de ajuda da viagem mas graças a Deus até hoje nunca faltou alimento o pessoal sempre colabora tá certo Alana vocês já passaram alguns perrengues nesses vários quilômetros que percorreram aqui pelo Brasil passamos estourou o pneu bem numa descida assim numa serra e a coisa mais a melhor experiência é descer de bicicleta naquelas BR onde só tem descida tá ligado daí a gente quando ia descer a gente pousou num posto e estourou o pneu daí a gente teve que descer empurrando a bicicleta daí graças a Deus o guincho ali da Bittencourt nos forneceu o equipamento deles pra nos levar até uma oficina e na Serra do Mar na Imigrantes também lá nós passemos a Imigrantes lá que dá ligamento de Santos a São Bernardo São Paulo lá e aí como é uma reserva ali não pode ter nenhuma construção na rodovia nós comecemos nossa jornada pra subir ela seis da manhã terminamos oito horas da noite sem alimento bem dizer sem água não carregamos água lá embaixo achando que ia ter na serra né aí chegamos lá não tinha tinha água assim mas era suja não dava pra tomar e se passemos o dia todo sem alimentação o único dia assim que era isso graças a Deus nesse dia que a gente é de Santos que tu tá falando de São Paulo então nesse dia a gente não levou nenhuma alimentação mas na metade do caminho a gente achou três pés pés de goiaba com elas bem maduras bem frescas vocês tiveram alguma inspiração pra ter essa decisão de percorrer o Brasil em cima de uma bicicleta? é eu mais assim que na minha parte eu já dei zenovo já acho que já vem da infância a gente sempre teve um espírito aventureiro já gostava de acampar não gostava muito de festas essas coisas e aí até acho que foi no ano de 2000 até um grande amigo meu e já faleceu o José Kolbe mais conhecido por Zé Lino aqui de Candelária aí nós fizemos a aventura de bike fomos da semana aqui de Candelária até Florianópolis e de Vinda e ali eu aprendi já me inspirou um pouco que a estrada é mágica a estrada as coisas a gente fazendo pelo certo as coisas vão ter acontecendo tipo nada ter falta o pessoal vai ajudando e desde ali então meu sonho sempre foi viajar conhecer lugares pessoas que bacana Alex quanto tempo vocês programam para chegar até a região norte do país leva alguns dias né eu calculo assim que nós talvez um ano um ano por aí de 12 até 16 meses que agora a intenção antes a outra viagem nós fizemos muito corrida não chegava nas praias nos lugares às vezes ponto turístico assim não aproveitava muito só pedalava pedalava então agora essa viagem eu quero curtir mais ela curtir chegar mais em praias sem pressa e aproveitando a viagem ter o destino para chegar mas não ter aquela pressa de chegar lá entende Alana quem tiver o interesse de acompanhar essa jornada de vocês que está por iniciar saindo aqui do sul de Candelária indo até a região norte do país tem algum endereço alguma rede social onde vocês vão compartilhar isso? Tem o Pé na Estrada com Alex e Alana que é o canal no YouTube tem o Facebook o Instagram e o TikTok que é Alex Boer daí é todo logado no mesmo e-mail então é a mesma abertura Alex Boer Ali vocês vão compartilhar o dia a dia de vocês Isso Alex Alana obrigado por nos atender boa sorte boa jornada para vocês que tudo ocorra bem Muito obrigado nós que agradecemos Lena conversamos então com o ciclo viajantes Alex e Alana eles que estão ali em Candelária são gaúchos e a partir dos próximos dias devem partir aqui do sul percorrer todo o território brasileiro chegando até a região norte nessa viagem que deve levar em torno de um ano um grande desafio o que tu achou Lena desse conteúdo que a gente encerra o NT Sul de hoje Olha desejo sucesso para essa galera e êxito na viagem bom passeio para vocês e realmente tem que ter muito espírito aventureiro para encarar uma vida dessas uma vida assim realmente não me serve Vamos agora para o nosso último bloco de interações começo aqui no Facebook a Ana Aires está com a gente desejando uma semana abençoada para todos a Karina da Silva também conosco aqui também Maria Lúcia Fleck Vladimir Longoni a Marlene Aires sempre curtindo o NT Sul Sandra Ferreira Edson e Everson no ao vivo chat lá no YouTube o Claudiano está com a gente também e tem mais gente com a gente aqui no WhatsApp a Thalita casa do lado da minha muita sujeira e água acumulada está muito perigoso por conta da dengue estou grávida e já pedi providências também rua João Jorge Krieger está aí a situação misericredo nem a misericórdia Natalita obrigada pelo seu registro está feito aí então o seu registro a sua demanda aqui no NT Sul Lirdes Oliveira Bazan de Recife feliz por sintonizar no canal da TV Cachoeira quero mandar um abraço saudoso para todos os amigos e parentes coisa boa Lirdes um abração para ti diretamente de Recife ligadinha no NT Sul nas notícias da terrinha um abração para ti viu gente o NT Sul de hoje está encerrando tempo esgotado obrigado por sua companhia amanhã a partir do meio dia estaremos de volta contando com você super especial abençoada a tarde a gente se vê tchau 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 Tchau